RKA4JL – Olá, pessoal! Prontos para mais um vídeo? Ao lançar três moedas honestas, qual a probabilidade de se obter pelo menos duas coroas? A árvore de probabilidade abaixo mostra os resultados possíveis ao lançar três moedas. Bom, no topo da minha árvore, eu tenho os dois possíveis resultados ao lançar a primeira vez a moeda. E embaixo de cada um dos resultados, eu tenho os dois possíveis, dado que o primeiro deu esse de cima. Então, se o primeiro deu CARA, eu tenho esses dois resultados possíveis para o segundo. Se o primeiro deu coroa, eu tenho esses dois resultados possíveis no segundo também. E embaixo de cada um desses resultados, nós temos o que pode acontecer ao jogar a terceira moeda, ok? Então, como será que estão aqui representados todos os meus resultados possíveis? E qual deles respeita a minha condição de ter pelo menos duas coroas? Vamos analisar esse nó aqui. Ele tem CARA no terceiro resultado, se a gente subir CARA no segundo e CARA no primeiro. Basta subir os galhos da árvore. Então, como aqui eu tenho três CARAs, definitivamente ele não respeita a nossa restrição. Já este nó ou folha aqui tem CARA, CARA, COROA. Então, só tem uma coroa. Então, também não condiz com a nossa restrição. Vamos olhar este aqui. Este aqui tem CARA, COROA, CARA. Também só uma coroa. Este nozinho aqui, vamos ver. CARA, COROA, COROA. Olha só, tem duas coroas aqui. Então, respeita a nossa restrição de pelo menos duas coroas. Então, deixa eu pintar ele para marcar que é um dos que obedece nossa condição, certo? Continuando. COROA, CARA, CARA, não tem. COROA, CARA, COROA. Opa, este aqui tem com certeza. E COROA, COROA... Poxa, se eu quero pelo menos duas coroas e aqui eu já tenho as duas, estes dois aqui com certeza vão respeitar nossa condição, não é verdade? Agora, voltando à pergunta, qual a probabilidade de se obter pelo menos duas coroas? Bom, quantos são os resultados equiprováveis da nossa situação? São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito resultados equiprováveis. E destes resultados, quantos são favoráveis à minha condição? Favoráveis para mim são um, dois, três, quatro. Então, dos oito possíveis, quatro me são favoráveis. O que também pode ser escrito como um sobre dois ou meio. Então, meio é a probabilidade de obter pelo menos duas coroas. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo!